Você arrumou um cliente, glória a Deus, misericórdia, muito bom! Mas agora não sei dar um orçamento, não sei dar um preço. E agora, Helena, como é que eu faço? Desespero de causar! Se você não me conhece, eu sou Helena Rodrigues, conhecida também como Dama do Gesso. E é o seguinte que eu vou te falar, mesmo a situação que você já passou, eu já passei, viu? Já vendi coisa que eu não sabia dar preço, não sabia executar e depois me virava nos 30. Mas te digo, o principal é vender. Você que tá começando, ou não, você que já tá no mercado, mas quer entender um pouquinho mais, o que você precisa sempre primeiro analisar, antes de você dar preço. E aí escuta o que a Helena tá falando, alguém que já tá já há 13 anos no mercado, já fez orçamento a dar com pau e já fez obra a dar com pau também. Você tem que entender que num primeiro momento vai ser muito difícil pra você fazer um orçamento. Isso é verdade, eu garanto. Você não sabe quantificar material direito, você não sabe levantar material direito, você não entende ainda qual a produtividade correta da sua mão de obra. Então você tá na dúvida do quanto que você cobra de mão de obra. Então o que eu gosto de fazer nesses casos, e eu acho importante você entender. A primeira opção, você sentar e conversar com o cliente, que ele precisa contratar um projeto executivo. Ele precisa contratar um projeto executivo de steel frame. E aí você arruma um projetista pra ele e essa pessoa faz. Quando um projetista faz um projeto pra você, a grande maioria e os bons projetistas fazem isso. Eles te entregam uma listagem de material que você vai usar naquela obra. Quanto de perfil, quanto de parafuso, quanto de chumbador. E você consegue inserir também nessa contratação, normalmente não custa muito caro e vale muito a pena, o levantamento de material do fechamento também, das placas. Tanto placas internas, quanto placas externas, quanto placa de piso, quanto telhado, por exemplo. Você pode pedir pro projetista fazer esse levantamento pra você. Então uma dica muito importante pra você que tá começando, faça isso, converse com o seu cliente e peça. Olha, vamos fechar um projeto antes. Ele vai dar uma lista detalhada. E a partir disso a gente trabalha. Consigo dar com mais segurança quanto é que você vai gastar de material. Consigo dar com segurança até depois o meu preço de mão de obra. Esse projeto vai servir de emazamento pra você. Agora, uma outra opção que tem, você vai ter que arcar com isso. Aí é um risco um pouco maior. Você não tem projeto, o cliente não quer pagar projeto, ele quer contratar e depois você se vira pra projetar o que você tiver. Mas ele quer um preço fechado de contratação. Isso é comum também acontecer o cliente ser inflexível nesse ponto. O que você vai fazer? Você vai sentar e vai conversar com o cliente. Ó, vou te dar uma estimativa de metro quadrado. Essa obra pode custar de tanto a tanto. E por que você vai falar isso pra ele? Você vai explicar pra ele, olha, o preço varia de acordo com as placas, o preço varia de acordo com o acabamento, o preço varia com o tipo de laje, varia com o tipo de telhado. Explica pra ele as variações que você pode ter no seu preço devido aos sistemas que você vai estar utilizando, o sistema de piso, o sistema de fechamento interno. Então o cliente tem que ser ciente disso. A partir do momento que ele opta por não contratar um projeto executivo que vai te dar todas as diretrizes de especificação e um valor correto, uma quantidade correta de material que você vai estar utilizando na obra, ele tem que também arcar com mais certeza. Saber que a obra dele pode custar de tanto a tanto. E que depois de contratado, ao longo do processo, ele vai poder ter um valor fechado certo. porque você já vai ter definido um projeto, que é o ideal você ter, né? Não vamos construir sem projeto, viu? Principalmente Steel Frame, principalmente Steel Frame. Então, você tem essas duas opções e você pode fechar uma obra nesses dois modelos, nesses dois sistemas. Eu já fiz isso. E vou te falar que tem cliente que prefere contratar no primeiro momento o projeto detalhado, bonitinho, direitinho, e tem cliente que não. Ele quer um pacotão e depois a gente trabalha em cima desse pacotão. Mas ele sabe que tem essa margem de variação no preço dele. Gostou dessas dicas, cara? São fundamentais. São dicas que eu dou e que, no fundo, eu dou porque vocês me pedem, né? E como é que vocês me pedem isso, né? É uma coisa importante. Se você não está ainda, é importante. Entra na nossa lista VIP aqui embaixo. No WhatsApp é uma lista que a gente tem, que você tem contato direto comigo. A gente dá conteúdos exclusivos lá. A gente divulga os artigos de blog. A gente dá vídeos que não tem. Então, é uma lista muito bacana e que você pode estar acompanhando. É fundamental você entrar e você poder participar. Outra opção também, você pode continuar assistindo todos os vídeos aqui, mais de 500 vídeos diretamente aqui pra você, pra você poder estar se divertindo bastante, aprendendo ainda muito mais. Fechou? Muito obrigada. Grandes beijos. E não dá bobeira com esse orçamento, viu? Vamos fechar. Fecha. O importante é fechar. E não dá bobeira com esse orçamento.